Oi, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no Diário da Carol e hoje estou aqui na Americanas e me deparei com um mundo de brinquedos e tive a ideia de um vídeo muito legal pra aproveitar que tá chegando o Dia das Crianças e como eu não sou boba nem nada, gente, vou propor um desafio pra minha mãe pra eu conseguir o meu presente de Dia das Crianças. Até porque é pra todo mundo, né, gente? Eu sei que eu não sou mais criança, mas vou me aproveitar e vou propor um desafio muito legal pra minha mãe. Bom, gente, agora estou indo encontrar a minha vítima de hoje. Que isso, gente? Preparada, mãe? Preparada pra quê? Gente, a minha mãe fica até assustada quando eu do nada apareço com uma câmera aqui pra poder fazer o vídeo, né? Nossa, Carolina, o que foi dessa vez? Mãe, fica tranquila que dessa vez é coisa boa, tá? Olha, eu vou propor um desafio que eu tenho certeza que você vai gostar. É o seguinte, quem conseguir o melhor presente de Dia das Crianças ganha esse desafio. Nossa, já topei, topo agora. Que isso, já? Claro, não. Eu não ia perguntar as regras, nada, nada, não. Eu vou poder escolher um presente pra mim. Sim. E aí, a regra é o seguinte, quem conseguir o melhor presente fica com os dois. Ah, não. Fica com os dois? Sim, então a gente tem que se virar e conseguir o melhor presente. Que isso, Carol? E na verdade tem mais uma regra. Qual a regra, Carol? Tem que ser acima de R$79,99, porque eu quero o brinde que a Americana te tá dando. Ah, eu também quero o brinde. Como é que é o brinde? Gente, o brinde são personagens da Frozen com o colar e também tem o Homem-Aranha. Pode escolher, será? Eu não sei. Sim, vamos ver, né? Eu acho que pode, né? Gente, vamos escolher o presente e pegar o brinde, porque eu tô a doida do brinde, gente. Olha só, eu tava vendo esse quebra-cabeça aqui. Ai, gente, de Paris, que lindo. Mas assim, tem que ser o melhor presente, né? Mas isso aí ganha, tá? Isso aqui ganha. Isso também é bom, gente. Eu amo o quebra-cabeça. Então, compra esse. Compra você. Não, eu vou comprar o mais legal aí. Eu vou procurar. Tchau. Tchau. Será que coisas de slime ganham desafio? O que vocês acham, gente? Olha, gente, tem vários kits de slime. Olha, comenta aqui embaixo o que eu posso comprar pra ser esse um presente mais legal. Eu já sei onde eu vou dar uma olhada. Ai, eu não sei não. Eu vou dar uma olhada em tudo, Carol. Olha o que eu encontrei, mãe. Olha isso. Que lindo. É o capacete do bus. Mas ele acende ou faz alguma coisa, será? Eu não sei. Ai! Será que você fica mais tempo de ficar preso na minha casa? Não, tudo certo, gente. Está pronto para uma grande aventura? Já achou, Carol, o seu, então? Gente, é isso? Mentira, eu acho que não. Acho que eu não vou ganhar desafio com ele, mas ele é muito legal. Ai, eu adorei. Gente, eu sou muito apaixonada pelo Woody. Depois eu te levo, amigão. Eu fico chocada com a quantidade de boneca, gente. Olha isso. É muita boneca. Eu tô aqui pensando, talvez uma boneca seria uma boa, gente. Tem várias bonecas, tipo assim, super diferentonas. Sabe? Tô pensando. Não achei que esse desafio fosse ficar tão difícil. Tô eu andando e vejo essa cena aqui. Que isso, mãe? Ai! Olha isso, Carol, o tamanho dessa boneca. Você sabe que a minha mãe era apaixonada por essa boneca? Ela era louca pra ter o sonho da vida dela? Então, leva ela. Leva ela. Eu tô pensando seriamente. Olha isso. Olha o tamanho dela. Gente, eu tô muito na dúvida no brinquedo mais legal que tem aqui. Olha, tem a Misa Luluca, tem o Enaldinho. Olha, Baby Alive. E essa daqui? Conheço. Que linda. Ai, gente. Não sei. Eu tô muito na dúvida. Agora eu vou entrar no corredor dos meus sonhos. O corredor assim. Nossa, o corredor. Gente, é o corredor dos meus sonhos, mãe. Você sabe. Toda vez que a gente vem aqui na Americanas, eu venho pra esse corredor. Você ganhou há pouco tempo uma Barbie de aniversário, tá? Sim, de aniversário. Mas dia das crianças chegando, né, mãe? Gente, eu nunca vi igual a pessoa gostar tanto de Barbie. E aí, mãe? Eu acho que com essa casona aqui eu ganho o desafio. Eu acho que sim, Carol. Esse vídeo está sendo bancado pela minha mãe. Não, gente. Mas é sério. Eu vou ver aqui alguma Barbie legal também. Ai, gente. Eu não faço a mínima ideia do que eu vou comprar ainda. Eu sei que é Barbie. Eu tenho certeza que você vai comprar Barbie. Você que não sabe o que eu vou comprar. Eu não vou comprar Barbie, então. Não? Não sei, na verdade, gente. Eu duvido que não vai ser Barbie, gente. Eu duvido. Gente, eu achei isso muito legal. Olha aqui. Pelo que eu vi, parece que você coloca, tipo, os acessórios. E você clica aqui e cai, sabe? Aí cai sorteando? Então. Não consegui. Ó, tá vendo? Vem essas 20 peças. Aí ficam as roupas aqui. Você clica e cai. Tem um armáriozinho também. Achei muito legal esse. Esse aqui a gente já abriu no canal, não já, Carol? Não, mas a gente abriu a primeira versão. Essa aqui é a outra. Ah, e agora tem esse? Sim, esse eu acho que vem, tipo, com... Olha. Ai, eu acho que é assim, ó. Tá vendo? Nossa, que legal, né? Fiquei curiosa pra saber como é que é. Eu também. Esse eu fiquei curiosa, realmente. Esse aqui a gente nunca abriu. Olha, muito legal. O que que foi? Mãe. Muito lindo, né? Mãe, eu posso levar dois? Não, um só. Deixa eu levar dois. Não pode. É só um brinde. É um brindezinho. Mas um brinde você já vai ganhar. Você já vai levar dois. Aí vai ficar três. Ah, não. Não vale, Carolina. É só um. Ai, gente, ele é tão lindo. Leva ele. Eu acho que ganha, hein? Ele é muito legal. Olha aqui. Olha quem tem aqui também. Não, mãe. Não é possível. Eu tenho que levar. Mãe, deixa eu levar. Eu pensei que eu não fosse encontrar isso aqui. Mas olha aqui. Ah, assim que eu falei, você já tava de olho, né? Você já pensou que sabe que é muito legal. Com certeza, Carol. Olha, tô impressionada. Eu tava querendo muito um desses. Dança, mãe. Olha, eu tava querendo, porque eu acabo de conseguir. Que isso? Eita. Mas olha, mãe, tem outros aqui super legais. Cara, é muita variedade. Não tem como. Deixa eu ver esse aqui de pintar. Eu gosto. Olha, mãe. Faça quantas vezes quiser. Esse aqui a gente tem, olha. Esse dança, né? Cadê? Eu acho que tá sem a pilha, ele. É, deve tá sem pilha. Mas você não quer dançar. Esse aqui? Esse faz alguma coisa? Faz também. Se dança, não dança? Não. Olha esse aqui, Carol. É na orelha. Olha! Ai, ele é o Ati. Gente, eu tinha um cachorrinho assim. Que lindo. Mãe, tem carrinho de controle remoto. Olha, mãe, do Frozen. Olha, que maneiro. Que lindo, gente. Eu nunca tive um carrinho de controle remoto. Esse aqui também é? Da Barbie? Nossa, eu achei genial. Achei incrível. Qual que você levaria? Eu levaria, eu acho que... É esse aqui, esse aqui. Porque olha a rodinha como tá linda. Se bem que esse aqui também tem a rodinha assim. Nós já rodamos tudo. E aí, você já decidiu o que você vai comprar? Carol, eu já decidi, só que eu não vou te contar. Porque eu só vou te mostrar em casa. Tá bom, eu ainda não decidi, gente. Porque eu sou a pessoa mais indecisa na face da Terra. Eu ainda tô olhando. Eu olho de novo. Fico aqui porque é sem condições. A minha mãe disse que já tinha decidido. Mas tá aí na dúvida. Ai, gente. Eu queria muito essa tartaruga. Ela é muito legal. É mesmo, gente. Mas isso aqui também é muito legal. É o quê, mãe? É de pintar? É de pintar, Carol. Olha, pode pintar quantas vezes quiser. Colorindo com três cores. Ai, que legal. Olha só, trapaceando, né? Tô trapaceando, não. Eu tô pedindo ajuda aos jurados. Deixa eu ver, Karen. Tô pedindo... Tô pedindo... Tô pedindo... Oh, 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 oh. Ela acabou de dar spoiler. Eu já sei o que você vai pedir. Eu ouvi. Não! Eu vou até desligar. Tchau, Karen. Tchau, Karen. Tchau. Gente, ela deu um spoiler total do meu. Mas vocês ainda não sabem qual o mercado. Já chegamos em casa e eu tô muito animada porque chegou a melhor parte, que é abrir os brinquedos. Eu tenho certeza que eu vou ganhar esse desafio. Não vai, não. Você não sabe o que eu escolhi. Claro, eu vou ganhar, gente. Juro, gente, o que eu escolhi. Tá muito legal. E eu vou mostrar pra vocês. Tcharam! Aqui está o meu presente. Vou te dar aqui. Eu comprei esse saco aqui de presente também. pra entrar mais no clima ainda de Dia das Crianças. E, gente, eu consegui o meu brinde, mãe! Como eu expliquei pra vocês, gente, a cada brinquedo que você compra acima de R$79,99, você ganha um brinde. E eu escolhi o da Frozen. E pode vir a miniatura da Elsa ou da Anna. E mais um colar, gente. Vamos abrir, que eu tô muito ansiosa. Antes de abrir o meu presente, eu quero ver o que vem nesse brinde direitinho, gente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha a bolinha, mãe, que fofa. Mãe, será que eu peguei a Elsa ou a Anna? Ih, não sei. Gente, coloque aqui nos comentários antes de assistirem. Eu tô sentindo uma vibe meio let it go aqui. E você, mãe? Eu também. Então é a Elsa? A Elsa! Eu tava sentindo! Eu tava sentindo, Carol. Eu senti a vibe let it go. E agora o colar. Vamos ver como é esse colar, gente. Mostra aí, mãe, como ela é. E aí, gente, o brinde da minha mãe, ela pegou do Homem-Aranha. Ai, tem que montar o colar ainda. Ele vem, tipo, assim, ó. Eu adorava montar, assim, o colar, gente, com miçanga. Eu vou montar aqui e eu já volto pra vocês. Tcharam! Gente, olha que lindo o meu colar. Eu tô apaixonada. Eu achei ele muito, muito fofo. E ainda vem com uma bonequinha, né, gente? Olha que coisinha. Mais bonitinha. Que grafinha. Bom, agora chegou o momento que vocês estão esperando muito. Que é do meu presente. O que será que eu comprei? A Karen deu um spoiler pra vocês. Mas eu não sei se vocês pegaram ele. Será que eles pegaram, mãe? Eu acho que sim. Então, vamos abrir. Estou abrindo agora o meu presente. Eu tô muito animada. Mas antes, gente, como vocês viram, eu fui lá na Americanas garantir o meu presente. Mas você pode garantir o seu presente de dia das crianças pelo app Americanas. E aproveitar que você pode ganhar até 60% de desconto e 30% em cashback. Então, gente, corre lá. Porque tem muita variedade de brinquedo por lá também. E vamos lá. Ah, eu sabia que você escolheu esse. O mercado da Barbie. Gente, eu tô muito ansiosa pra abrir tudo isso aqui. Gente, olha que lindo. Sério, mãe. Olha quanta coisinha. Eu adoro quando vem muita coisinha assim. E sabe o que é mais legal, Carol? Porque as coisinhas podem encaixar aqui. Eu achei isso incrível. Sim, olha que lindo que fica, mãe. Olha. Mas, Carol, eu acho que eu vou ganhar o desafio. Não, Marina, não, gente. Vocês serão os nossos jurados. Então, assim que a gente abrir os nossos brinquedos, vocês vão colocar aqui nos comentários qual foi o seu favorito. Então, mãe, eu vou abrir aqui. Tô ansiosa. Eu vou abrindo aqui. Enquanto eu monto, a minha mãe vai mostrar o dela. Então, agora, Carol, chegou a minha vez. E olha o que eu tenho aqui. Um presente. Um presentão, hein, mãe? Um presentão. Mas antes, eu preciso mostrar pra vocês o meu brinde. Olha isso. Gente, a minha mãe pegou o brinde do Homem-Aranha. Eu vou abrir agora. Que legal. Gente, é de montar também, Carol. Mãe, monta essa teia que eu quero ver como funciona. Aqui, já monta aí. Eu vou deixar colado aqui a minha teia. Olha, colou mesmo, tá? Ai, mãe, que linda. Deixa ela aí, tá? Eu vou colar embaixo, porque aí a gata vai poder brincar. Pra a área poder mexer. Preparada, Carol, pra saber o que foi que eu escolhi? Preparadíssima. Então, vamos lá. Vamos ver. Tantan. Tcharam! Gente, que lindo. É uma pelúcia pra customizar, olha. E vem com várias coisas pra você pintar. Mas antes da minha mãe abrir o brinquedo dela, chegou o meu momento, porque eu consegui montar. E olha que coisa mais linda, gente. Tem coisa que eu não esperava. Eu achei que, tipo, era só uma vitrine, mas não. Tem várias vitrines. Olha isso, gente. Tem de costas também. E aí, ó. Aqui é, tipo, a geladeira. Aqui tem produtos de limpeza. Aqui macarrão, molho de tomate. Aqui, tipo, café da manhã. Frutas. E tem mel aqui também. Aí vem com um carrinho. Uma bolsa, né? Pra ela levar as compras depois. Eu já coloquei alguns ingredientes no carrinho. E o caixa, gente. Olha que coisinha mais gracinha. Olha isso, gente. E tem a esteira, olha. Vou mostrar pra vocês. Você pega aqui. E ó. Gente, é muito lindo. Eu amei. Agora, mãe, pode abrir o seu presente. Carol, o meu presente é muito criativo. Ele veio com essas duas cartelas aqui, cheias de desenhos, que a gente pode destacar. Daí eu já colei um aqui e esse. E agora vamos pintar. Aí vem essa maquininha, né, mãe? Esse airbrush. Sim, aí você coloca as canetinhas aqui, ó. Tem outras cores. E olha como que faz. Vamos lá. Nossa, mãe! Olha isso! Nossa! Incrível. Muito legal, né? E aí, mãe, você pode ir lavar e fazer outras formas também, né? Sim, pode fazer várias vezes. Vai, mãe. Eu quero ver se funciona mesmo. Tira aí, deixa eu ver. Olha que lindo. Mãe, eu tô chocada. Você arrasou. E eu vou aqui também, olha. Eu vou trocar a canetinha. E aí eu vou fazer uma testa. Eu vou fazer verde. Tá dando pra ver? Tá. Ó. Nossa, mãe, muito incrível. Nossa, o verde ficou lindo. Mãe, sério, você arrasou. Ai, eu posso fazer um? Pode, eu deixo. Eu coloquei esse raio aqui e vamos lá. Mãe, eu tô muito chocada. Eu acho que eu ganhei o desafio, então, né? Porque você tá tão chocada. Na verdade, gente, quem decide quem ganhou esse desafio são vocês. Sério, gente, esse foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse desafio. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Tchau!